E aí meus amigos, como vocês estão? Tranquilos? Aqui é o Mivensa e galera, é o seguinte, estou trazendo hoje pra vocês esse clássico aqui de Nintendo, Super Mario Bros, jogo criado em 1985, gente, é um jogo espetacular, eu joguei muito na minha infância, estou aqui pra trazer pra vocês, então eu espero que vocês gostem, bora lá, e não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ajuda muito, não custa nada, então vamos lá, vamos lá. Só deixa eu me adaptar aqui que tá complicado que eu estou jogando no teclado, né, no computador, então vamos lá, vamos ali pegar o Cucurbelo, aqui, beleza, show de bola, estou meio ausente nos vídeos aqui, gente, mas eu espero a compreensão de vocês, tá bem complicado algumas coisas aqui, particularmente falando, então, Eu acho que vai voltar à normalidade, se Deus quiser, vai dar tudo certo o que está acontecendo, mas é isso aí, a gente tem que seguir em frente. É um atalhozinho, né, que eu, se eu não me engano, eita, ah, meu, mas tem um, não, não tem nada, bom, lembrando, gente, que a gente faz o seguinte, a gente joga até onde a gente consegue, entendeu, faz uma gameplay até onde a gente consegue ir, Pra mostrar pra vocês como é que era, né, porque tem gente que quer lembrar, quer relembrar e quer dar uma olhada, então eu faço esse vídeo pra isso. Se vocês querem uma gameplay completa, vocês deixam aqui na descrição do vídeo, né, comenta aí, que aí eu faço uma gameplay completa pra vocês, beleza? Então, vamos só mostrar, se a gente finalizar aqui as nossas vidas, né, a gente finaliza o vídeo, beleza? Só pra deixar avisado que eu estou fazendo isso em todos os vídeos, não é um só. Ih, quase morri. E é todos os vídeos que eu faço isso, entendeu? Então, pra não ter esse problema aí, pra... Caso alguém não entenda o que eu estou fazendo, eu faço isso em todos os vídeos. Acho que é GG. Se não me engano, aqui tinha uns atalhos, né, por cima das pedras ali do jogo ali, onde está o Mario, as moedas que eu peguei, o timer ali, se não me engano. É assim, tá, lá por cima. Acho que a gente ia pegar tipo um balancinho, né. Vamos lá, vamos lá, vamos lá fazer essa mão aí. Beleza, aqui, show. Acho que aqui não tem atalho, né. Os peluscanos, acho que não tem. Ah, esses aí, ó. Eita. Tchau. Fui. Ah, eu... Eu pulei... Tá, vai. Eu acabei de falar e eu esqueci, eu acho que era ali que tinha que ir. Tá, passamos aqui a primeira fase. Na verdade é a segunda, né, porque a primeira a gente já passou. Vamos na terceira fase. Show de bola. Show de bola. Eita. É isso aí, eu jurei, 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 jurei. Não, vou esperar voltar, né. Eu ia pular de novo, mas... Vamos arriscar, né. O que que é isso aqui? Ah. Isso aqui me dá... Ah, isso aqui me dá o poder atirar. O fogo. Isso aí, rapaziada. Tranquilo. Tá, beleza. Beleza. Aí. Vamos, agora que eu vi que tem tempo. Esqueci que tinha tempo. Acho que tem que ir uma vez antes que der problema aqui pra nós. Beleza. Finalizando aqui. Já estamos entrando no castelo. Aham. Vamos enfrentar já o nosso boss. Não vou ficar... Ah, quase fui. Me alongando muito aqui nessa fase, que é só enfrentar ele. Até porque eu já estou com o tamanho grande. Já estou com o fogo, né. O poder do fogo. O poder do fogo. Ah. O que que eu acabei de te falar, né. Mas é que eu não morra. Tá. Beleza. Beleza. Beleza, 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 beleza. Show de bola. Agora a gente vai pra fase 2. Agora a gente vai pra fase 2.1, né. Como se fosse uma zerada. Agora a gente vai pra... Como se fosse um outro mundo, no caso. Show. Peguei aqui o coco mesmo. Nem vou perder muito tempo batendo naqueles bichinhos ali. Ah, aqui deve ter aquela florzinha, né. Mas deve estar lá embaixo. Bem onde mora o perigo, né. É, vai provar. O que que eu fiz, cara. Ah, eu não sabia, né, cara. Estrelinha, estrelinha. Pega, 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 pega. Eita, não. Eu pensei que ia cair. Tá, tá. Beleza. Tá, tranquilo. Sua fase aqui tá bem tranquila. Eita, nós. Ah. Se eu disser que eu não vi, vocês vão acreditar. Vamos lá. Vamos de novo, vamos de novo. Ah, jurei, cara. O que que eu fiz, cara? O que que eu fiz, velho? Meu Deus. Calma, 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 calma. Tô nervoso, calma. Fica na minha última vida, eu fico nervoso. Tá, beleza. Nossa, velho. Aqui deve ter que comer ela. Ah, não tem. Ah, beleza. GG. Show. Ah, eu tive umas mortes muito tosca, velho. Meu Deus. Essas mortes foram muito tosca. Pelo amor de Deus. Vamos lá, então. É na água? Eu não tô lembrado. É na água? Eu acho que é na água agora, né? É, é na água. É na água. Ah, essa fasezinha aqui era chatinha. Eu não gostava dessa fase, não. Esses bichinhos te seguem, cara. Aí tu tava nadando de boa lá em cima, lá. E eles vão atrás de... Tinha os peixinhos. Ah, tinha os peixinhos que são bem chatinhos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caramba, velho. Eita. Tá. Bora, bora, bora. Ah, meu. Bom, gente. Era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ajuda muito. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. Tamo junto.